Kierke Bardini da WEG é o nosso próximo palestrante. Boa tarde pessoal, eu me chamo Kierke, eu sou o gestor do negócio de energia solar na WEG e tenho incríveis 10 minutos agora para conversar com vocês, para tentar falar um pouquinho das tendências que a gente está enxergando com base em cima do novo marco legal. Então, começando aqui, acho que para que todos entendam ou vejam de forma semelhante como a gente vê, enquanto a gente tinha somente a regulamentação, a normativa, sem um marco legal, existia uma insegurança jurídica muito grande. Então hoje a gente enxerga, na verdade, que o marco, apesar de num primeiro momento a ter assustado, a gente enxerga ele como muito positivo do ponto de vista de segurança do investidor. Então, como é que a gente pode tentar tratar aqui e ver as coisas boas e que serão tendências também desse novo marco? Algumas coisas que acontecem muito boas para alguns projetos específicos mais comerciais. A TUS de geração é menor do que a TUS de demanda. Então, já não é um negócio tão ruim assim, não fica tão, não parece que é uma redução tão grande a taxação do fio B. Um outro ponto, a possibilidade de a gente fazer a compensação também agora dos créditos, com relação à taxa mínima das contas. Então, para o cliente residencial, em alguns cenários, em alguns estados, na verdade, a atratividade vai inclusive melhorar no sistema, pelo menos agora no curto prazo, nos próximos um, dois anos. Então, isso também é um ponto que o pessoal está discutindo pouco, mas é bem interessante. Agora, com relação às usinas grandes. Bom, o investidor grande busca segurança. Então, está havendo agora uma grande corrida do ouro, porque agora existe a segurança de que os sistemas poderão ser instalados, e vai ter uma lei que vai amparar e vai poder dar toda essa continuidade com segurança. Então, o que a gente tem que tentar enxergar aqui também, eu acho, é, indo para o ramo das oportunidades e das tendências, o integrador de energia solar, ele não é um integrador, pelo menos a gente não enxerga assim só de energia solar, ele é um integrador de soluções eficientes. A gente não precisa olhar somente o solar, existem mais coisas que podem ser exploradas, e que o integrador consegue permear e andar por esse caminho de trazer mais soluções e agregar mais soluções no seu portfólio para complementar aí a operação da empresa. Então, falando um pouco disso, o que a gente começa a ter como uma tendência já, já se fala bastante, mas isso é um processo que caminha aos poucos, as cidades inteligentes. Então, as cidades inteligentes, elas estão chegando aí, então a gente vai ter o quê? Geração distribuída, pode ser solar, eólica, internet das coisas, daqui a um momento, internet das coisas nem vai mais fazer sentido falar isso, porque tudo vai ter internet, então já não faria mais sentido fazer essa colocação. Toda a parte de mobilidade elétrica, tanto vertical como horizontal, então como para entregas, enfim, ou até para deslocamento de pessoas, vertical também. E a gente começa a ter toda uma questão, um sistema integrado, inteligente. E para isso a gente precisa começar com a gestão inteligente da parte da energia elétrica, que começa com os medidores de energia elétrica. Então, pensando nisso, lá em 2015 a gente já desenvolveu isso, não é um negócio tanto para os integradores, a concessionária, no final, que acaba sendo o cliente desse tipo de produto, mas ele é essencial para que a gente possa começar a ter um sistema elétrico mais inteligente. e quando a gente fala depois da parte de medição, a gente tem também o armazenamento de energia. Então, o armazenamento de energia, a gente vai poder fazer aí, trabalhar deslocando essa curva de geração para que ela fique mais adequada com o consumo. Então, talvez, o próprio marco legal aí, ele seja um impulsionador dessa transição que tanto se fala já há bastante tempo, para que possa acontecer de uma forma um pouco mais rápida e mais acelerada. Ou tanto também para fazer a parte de aproveitamento de tarifa branca, também fazer esse deslocamento. Então, a bateria, ela ainda é um mercado incipiente, é bom entender isso, não é um mercado que vai explodir agora, mas é extremamente interessante que vocês já comecem a trabalhar com isso, fazer um primeiro projeto, um primeiro piloto, começar a entender, porque o sistema de armazenamento, eles têm um grande potencial, assim como a energia solar. E pensando nisso, já a gente já trabalha, desde 2018, os nossos inversores, eles são os inversores monofásicos, eles são para a conexão à bateria. Então, com isso, a gente consegue garantir, fazer uma produção com grid zero, ou behind the meter, e basicamente não injetar energia na rede, e fazer toda essa gestão interna, sem depender tanto da questão de tarifações, etc., que poderiam ter devido à injeção da energia na rede elétrica. Outra coisa que, essa não tem impacto nenhum, com a regulamentação, mas são os sistemas off-grid. Aqui, a gente teria um pouco mais, em Santa Catarina, no Oeste, mas muitas regiões agro sofrem bastante com falta de eletricidade, e as soluções off-grid são soluções interessantes, que funcionam muito bem, muito bem aceitas, porque elas retiram a necessidade de ter que fazer toda uma infraestrutura. E nós temos um produto aqui, com 50, 40 anos de idade, que é o CFW, que é o inversor industrial nosso, que a gente acaba atuando, e tem também com a parte de bombeamento solar, e é uma solução bem interessante para o agronegócio, para regiões mais remotas. A gente consegue trabalhar aqui com várias faixas de potências, para motores de até 75 cavalos. Esse mercado, pessoal, é um mercado que está crescendo muito, mas muito, muito rápido mesmo. Não sei se vocês estão tendo essa experiência, depende muito da geografia, de onde cada um está, mas é um mercado que está em uma curva exponencial de crescimento, e vem se destacando bastante no nosso portfólio. Aqui é só um case, o nosso tempo é curto. E quando a gente fala em mobilidade elétrica, eu acho que já está cada vez mais, está mais evidente que já é um processo irreversível. Nós já temos carros elétricos aqui na rua, a gente já enxerga isso e vê isso com frequência. Então, aqui existe uma grande oportunidade, porque quem trabalha com energia solar, tem um fit, um engajamento do perfil do cliente, que também é o cara que tem interesse em carro elétrico. Então, aqui é uma oportunidade de agregar no portfólio de vocês, trabalhar também com infraestrutura para a mobilidade. O que são isso? São os carregadores. São os carregadores veiculares. Pensando nisso, a gente já tem alguns produtos que a gente trabalha. A gente tem o Imobile Wall, está aqui atrás de mim. Ele é um produto pequeno, é um produto residencial. é de 7 kW. Temos alguns produtos um pouco maiores, que são o Imob Parking. Esses são para os estacionamentos, para shopping center, ou estacionamento na rua mesmo. Então, uma carga um pouco mais rápida, que são com carregadores de 22 kW. E também, agora já, esse produto era um produto que a gente sempre mostrava só em imagem, o último, mas a gente já tem algumas, agora algumas unidades aí vendidas, estão sendo instaladas, que é o Imob Station, que é o carregamento rápido. E esse sim, esse vai ficar, fazendo a substituição dos postos de gasolina das rodovias. Na BR-101, por exemplo, aqui, seria o tipo de estação de recarga que seria buscado. Então, aqui a gente tem um mercado a se desenvolver, é incrível nesse setor. Alguns dos nossos integradores, trabalham com o WEG, estão se destacando bastante. Tem integrador, fazendo a instalação de 50 a 100 desses carregadores por mês. Então, é um negócio que, de fato, está começando a ficar bastante relevante. E eu acho que fica a dica aí, de vocês ficarem atentos também, a esse mercado, que pode ser uma complementação do portfólio interessante aí, para vocês. O meu tempo está encerrando aqui. Para fechar, agora falando de mais uma tendência, que eu acho que é muito relevante, o mercado está, de forma geral, está tendo muita entrada de produto de baixa qualidade. Isso acho que todo mundo sabe, está vendo. A preocupação que existe aqui não é necessariamente o que vai queimar a casa de alguém. Agora, estou pensando em um pensamento mais coletivo. Qual o grande problema aqui? A gente vai começar a ter problemas de qualidade, vai começar a ter fogo, isso vai acontecer. A nossa grande preocupação é queimar o setor. Então, isso pode acontecer por alguns fabricantes, enfim, algumas empresas que talvez não sejam tão responsáveis, do ponto de vista do que estão entregando em qualidade. isso pode começar a trazer um problema e vai ser um problema para todo o setor, mesmo para quem está fazendo um trabalho certo, trabalhando com um produto bom. Então, o que eu gosto de reforçar aqui, como é que a gente resolve isso? Bom, fazendo a conscientização dos integradores para buscarem produtos de alta qualidade, exigirem produtos com EFCI, que é a detecção de arco. Poucos inversores no Brasil hoje que são vendidos têm esse tipo de proteção. Para entenderem, isso é mandatório na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, na Austrália, é mandatório em todos os lugares. Aqui no Brasil, a gente não tem uma normativa que especifica isso. Então, aqui o pessoal vai vendendo outros produtos sem esse tipo de proteção. Mas, acho que a gente pode ser diligente, consciente, assim como o setor, e tentar buscar uma solução, apresentar uma solução melhor, de forma que esse mercado seja sustentável. Ninguém está afim de queimar o mercado. É o nosso, é o ganha-pão de todos aqui. Então, eu acho que esse é um recado que eu gostaria de dar, essa atenção especial para os dispositivos de segurança que tem nos inversores, que são o coração e normalmente um dos pontos que podem dar bastante problemas. Então, busquem bem os seus fornecedores, entendam isso, questionem eles com relação a esse tipo de proteção. Eles têm isso? Não têm? Por que não têm? Então, tentar entender isso melhor, de forma que a gente consiga garantir uma maior qualidade sendo entregue para os clientes finais. Esse eram os meus 10 minutos que eu tinha aqui. Agradeço muito a oportunidade de ter falado com vocês. Fico à disposição aqui pelos corredores, com a equipe da WEG também. Foi um grande prazer. Obrigado. 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 Obrigado.